Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje estamos aonde, ó? Diretamente de... Nova York, bebê, olha isso aqui Hoje eu vou levar vocês pra fazer um fototour comigo com o Elton Elton é um fotógrafo brasileiro super conhecido aqui em Nova York, já fez várias fotos minhas que eu já postei aqui no Instagram, no Facebook no TikTok, em todas as minhas plataformas e hoje faremos com outros influenciadores, outros blogueiros, também fotos aqui em Nova York, vou mostrar pra você além da foto e do tour que ele vai mostrar toda a cidade pra gente, tá vendo comigo? Roda a vinheta Então oi galera! Galera, é o seguinte o fototour funciona assim, a gente vai parando em alguns pontos turísticos de Nova York, ó como eu tô mostrando aqui agora pra vocês em alguns lugares bonitos alguns lugares instagramáveis e ele vai explicando a cidade, além do que? Fazendo as fotos pra você, né? Pra os profissionais O legal é que se você não quer contratar um fotógrafo só pra você, você pode fazer um grupo você, seu primo, sua tia, sua mãe seus parentes, vocês dividem o fototour e todos fazem as fotos, olha ali ó essa galera toda tá com a gente então valeu super a pena, vou colocar o Instagram do Elton aqui e o contato deles você fala que veio pelo Lucas Faxineiro e vocês vão ter um mega de atendimento um preço super bom e mais, o melhor de tudo, né? que ele fala português e ele conhece Nova York com a palma da mão então isso faz total diferença tá vendo gente? Ele vai explicando as poses, tá vendo? Olha que legal olha gente que legal, ele vai dando a dica, ó, tá vendo? não, o outro, aí, isso olha pra lá postura, postura, olha pra lá isso com a mão de lá, segura o óculos sem tomar meu café não vai pra puxar não legal, legal, ó deixa o pessoal passar, correto tem que, ó, aqui ó tá legal, tá legal você tá se achando Nova York, né? olha pra lá, isso puxa a sua camisa aqui, ó, o pontinho é, aí, isso olha pra lá gente, o bom do Elver é que ele ele deixa a pessoa muito eletiva não, ele é legal, legal não, fica nessa pose, peraí olha assim, bem pra baixo a gente fala que ele é até de Nova York ele mora em Miami e ele tá parecendo um alvarquino, olha só tá parecendo um alvarquino, rato boa agora faz uma parecida normal olha pra um lado, pro outro pode vir descendo, vai pode vir descendo, vai isso olha pro lado de cá isso arrasou arrasou continuando, o Elton é um fotógrafo brasileiro que mora aqui em Nova York faz esse fototour que eu acho maravilhoso pra quem não sabe o que é um fototour além de ele fazer um tour com você por Nova York mostrar alguns pontos turísticos ele para e fotografa você você pode fazer esse tour com o Elton sozinho ou em grupo ou dividindo com a sua família o valor das fotos o valor do tour em si compensa muito porque você consegue fazer de uma forma mais econômica pra quem não quer gastar tanto dinheiro quer ter fotos profissionais ou se você também quer ter aquele seu momento onde só você vai ter as fotos só pra você com essa exclusividade ele te ensinando todas as poses fazendo tudo certinho você pode contratar ele simplesmente só pra você entendeu? então olha lá a galera tá ali ó se divertindo olha gente que legal tá vendo ó ele vai pegando ó vai explicando o que você tem que fazer tá vendo ó olha que bacana galera faz muita diferença vir pro Nova York com quem conhece porque a pessoa te dá as dicas os macetes cuidado com isso cuidado com aquilo cuidado com fulano cuidado com ciclano faz muita diferença viu se vocês puderem pegar algum guia quando vocês verem a primeira vez faz diferença galera acabamos de chegar aqui na Target Square olha Lisa olha quem tá aqui comigo tá te fazendo foto gente Lisa York gente tá muito legal as fotos aqui a gente vai arrasar tô falando aqui pro pessoal que o bom de fazer com o Elton é que ele vai explicando a cidade mostrando os pontos turísticos né e a gente não tem assim essa aqui é modelete já ó não gente eu vou colocar aqui ó editor coloca os takes olha que essa menina tirando foto você vê que humilhação Ju vai mudando a pose legal humilhação ela é modelete já o Elton ele também dá as instruções né de coordenadas pra foto vai ficar fácil né até pra quem não é modelo então você já sabe né não tem desculpa o Elton aqui em Nova York entramos em julho e julho é o mês do orgulho LGBT tá toda Nova York com o que? o rainbow né o arco-íris gente olha aqui Cassie Paiva tá comprando um pretzel desse pra gente fazer foto olha que legal olha a salsinha das coisas que vindo aqui ó tem coragem de comer aqui na rua de Nova York tem coragem de comer essas comidas aqui prontas? Lisa você tem coragem de comer essas comidas aqui prontas? salsicha, cacauque de escote tem coragem? é que nem comer camarão na praia do Brasil é se não tiver nada eu como a chance de dar um reverter é gigante né se não tiver nada eu como mas eu vou depois acabei de fazer foto com uma coisa que eu adoro gente minha coca-cola olha ali ó o Elton ainda tá fotografando o mais legal de fazer foto com o Elton é que você para e faz foto em lugares que você nunca imagina né olha aqui gente fica muito legal as fotos vocês não tem noção vou colocar aqui pra vocês gente estamos descendo agora aqui ó na estação pra gente fazer mais fotos aqui dentro a gente presta assim a gente presta assim estamos na estação da Times Square gente acabei de descobrir uma coisa a gente tá aqui no metrô de Nova York e eu achei que eu tivesse que comprar o ticket e colocar pra poder entrar no trem só encostar o celular ou cartão de crédito por aproximação e você já entra sem burocracia nenhuma o celular é muito louca que ele é muito louco e o carro de Nova York e Play galera eu estou voltando do New York para Orlando e penso num lugar apertado colocaram a Spirit Posso falar uma coisa pra vocês? Nunca viajem com essa companhia Se você arrepender o resto da vida Olha isso aqui Tá vendo o tanto de gente junto aglomerado? Olha aqui, eles pegaram um cantinho do aeroporto de La Guardia E fizeram Olha o tanto de gente Olha a multidão de gente aglomerada, tá vendo? Aqui, tem gente no chão Tem gente tudo no chão aqui até o final, tá vendo? Gente no chão, gente no chão Lotado, não tem onde ficar as pessoas Não tem negócio pra carregar Celular o suficiente, ou seja, tá muito Muito, muito, muito Olha os listos, tudo lotado Olha a gente no chão aqui, é da Compau